Opa! Opa! Opa, a gente é ligeiro. Por isso que era bom esse encontro, eu falei pro cara. Por isso que era bom esse encontro, eu falei pro cara. Você falou, ah, vai ter que pagar isso aí. Se quer consultar, não precisa de pagar o. É, tem, tem. Porque é no hotel. Não consigo nem. Calma lá, calma lá. No da camera. Boa noite a todos Boa noite Ô Suca, quero segurar o microfone para você Quero segurar o microfone Agradeço a presença de todos É um enorme prazer estar aqui Para prestigiar o trabalho de Lia e Paulo Que eu conheço há muitos anos E é um prazer imenso Estar fazendo isso por vocês Bom, é com grande alegria Que estamos nesta noite fria De 5 de junho de 2019 Dia Mundial do Meio Ambiente Precisamos sempre reafirmar Os nossos compromissos De respeito e trabalho pela proteção Recuperação e preservação da natureza Para esta e as futuras gerações No dia 14 de maio Próximo passado A empresa Lua Crescente E ervas medicinais Recebeu a certificação do LAC Latin American Quality Institute Porque demonstrou um rendimento Excepcional em todas as áreas de gestão Com enfocos eficazes do modelo de excelência Latin American Excellence Móvel Sendo uma empresa representativa no país A qual passou também a integrar o LAC Latin American Quality Institute Na condição de membro Dessa forma, nossa empresa se compromete No cumprimento da agenda 2030 da ONU Referente aos compromissos pela sustentabilidade planetária É nosso dever elencar, trabalhar e executar os hotes Objetivos do desenvolvimento sustentável Dessa forma, contribuir efetivamente para uma melhoria da qualidade de vida da comunidade Adjacente à nossa empresa Parabenizo o senhor Comendador Pereira Paulo de Jesus Pereira Sua mulher, a senhora Lia dos Santos Pereira E toda a equipe da Lua Crescente Agradecendo também a presença de Sandra Silva Gerente dos Correios de Salesópolis Senhor Adalto Batista, sacerdote de Umbanda Lourdes dos Santos, presidente do Grupo Ecológico Nascente do Tietê, urgente O vereador Rodolfo Marcondes Muito obrigada pela presença de todos Convido para subir ao palco O Comendador Pereira e Lia Para darem as boas-vindas na noite de hoje Oi, boa noite Boa noite Boa noite de novo, gente Boa noite Então, é muito importante a gente comemorar nessa data mundial do meio ambiente As coisas que dão certo Eu sempre venho falando, quem me conhece Que nós temos que ter uma agenda positiva O ser humano é focado no negativo Todas as coisas ele vai para o negativo Então, nós temos uma agenda positiva E uma das coisas da agenda positiva é mostrar o que deu certo Como que deu certo, o que que deu certo Depois eu vou mostrar aqui no telão Algumas coisas da nossa vida, da nossa história, do nosso trabalho Da qual muitos fazem parte Muitos conhecem, muitos não imaginavam que era assim Mas É uma luta De longa data É uma luta de longa data Em busca de soluções Propostas de soluções Porque reclamar que alguma coisa não foi feita Todo mundo reclama Então vamos mostrar o que é preciso fazer Boa noite de novo Eu quero agradecer a presença de vocês A gente preparou um evento Espalhamos mais de 200 convites 300 convites por aí E só vocês estão aqui Parabéns para vocês que estão aqui Porque vocês fizeram por merecer Compartilhar com a gente esse momento tão glorioso De um significado muito importante Para nós e para a nossa empresa Estamos aqui perdidos no meio do mato Tentando preservar Tentando não Preservando cada matinho, cada plantinha E essas plantinhas estão indo longe Eu quero fazer um agradecimento especial Para uma família que veio de Caçapava Que veio de lá aqui Prestigiar esse momento E estar com a gente nesse momento Porque os meus vizinhos daqui Um quer ver a novela Outro quer ver Tudo bem É um direito deles E é um dia de semana Não poderíamos deixar esse dia passar em branco Porque hoje é o dia do meio ambiente Não existe Tratamento de ervas medicinais Se não preservar o meio ambiente Longe de poluição Longe de... Tudo Aqui a gente olha tudo Todos os dias Para ver se tem alguma coisa errada Para a gente já corrigir Então... E isso foi longe Então, gente Vocês estão de parabéns Porque vocês estão aqui Tá bem? Então... Vocês vão... Sofrer um pouquinho aqui Mas depois a gente tem uma jantinha Quentinha aí para vocês Estar com sopa de mandioca Com mandioca assada Com tudo quanto é... Com frita Tudo do jeito Então... Muito bem vindos Foi preparado isso tudo Com muito carinho para vocês Ok? Então... Deixa eu contar Mais um ponto importante A lua crescente de ervas medicinais Ao contrário de todas as empresas Que trabalham com tantas medicinais no Brasil Nós não praticamos o extrativismo Nós cultivamos Todas essas plantas são plantadas São cultivadas São preparadas Para que elas se transformem em algum produto Hoje nós recebemos clientes Do 5 continente em Salesópolis Eu acho que daí Muito importante a gente partilhar com as pessoas Porque É uma... É uma luz É um pontinho Que vai levando o nome da nossa cidade Aos mais longíquos Recantos do universo É... Agradeço ao Paulino De Oliveira Que chegou Acabou de chegar Ele tem um programa na Rádio Web De Salesópolis Rádio Web Portal, né? E ficou... Pode entrar aí A gente vai mostrar o PowerPoint Para vocês aqui Contando um pouquinho da minha história Tá bom? Antes de começar Eu queria fazer um agradecimento Por mim E por todos nós Que estamos aqui hoje Prestigiando o trabalho desse casal De fundamental importância Que eles têm feito Com muito amor Com muito carinho Com muita dedicação Há décadas Um trabalho excepcional E com esse reconhecimento É importante Que a comunidade entenda O que está acontecendo aqui O que eles estão fazendo Que além de... Além do amor Do carinho Que eles dedicaram ao trabalho Eles levaram a cidade Para muito longe das fronteiras Isso é muito importante E sempre Em todos os momentos Em todas as oportunidades Eles sempre fizeram questão De frisar Que eles são daqui de Salesópolis Que eles nasceram aqui E que eles estão dando importância Para esse município E que é aqui Que eles estão fazendo tudo Sozinhos Eu quero agradecer A minha participação O convite que vocês me fizeram Que para mim É uma honra Obrigada, Lia Obrigada, Paulo Vocês são ótimos Valeu Então a gente vai mostrar aqui Um pouco da história Lua crescente E ervas medicinais Uma história de sustentabilidade Rumo ao futuro Vai, Paulo de Jesus Pereira O WhatsApp é 11973809760 Quem não sabe Dá tempo de copiar O nome da vida Hoje vamos caminhar pelo tempo Para conhecer uma empresa de sucesso Era um jovem sonhador Que acreditou nos seus sonhos E trabalhou para transformá-lo Em realidade Você imagina Que um local Cheio de braquiária Poderia ficar Numa linda floresta De armas medicinais Foi isso que a gente fez Tudo começou Com o apoio do patriarca Da família Fortunato Pereira Esse senhor José Victor Pereira Era o meu pai Era um homem de luta Que acreditava No potencial da juventude Quando a gente expunha uma ideia Ele sempre nos incentivava A acreditar e dizia Veja se é isso mesmo Que você quer e faça A ele, meu, muito obrigado Por confiar na minha capacidade A Chacra São José Era assim Aquele menininho feio Que está com uma criança no colo Era o Cosme Aí você, ó Viu? Na TV Aí eu disse É o Lamião E aqui, ó É a Divina E o Adressão Aqui era pastagem, né? Meu pai era produtor de leite E era pastagem de braquiária Pastagem de cana Canavial Essas coisas, né? Pode passar para outra Para gerar energia E aproveitar o esterco animal Construímos um biogestor Que transforma matéria orgânica Em adubo e energia E faz controle biológico das pragas Como os ratos, baratas, mosquitos E outros tipos de insetos Uma atividade de geração de energia E proteção ambiental Em 1981 O presidente Figueiredo lançou um programa chamado Plântico João Garante E a Embrater, que era a empresa brasileira Volta A empresa brasileira de tecnologia e extensão rural Ela nos apoiou na época Indicando um técnico Para ajudar a gente a montar Esse projeto De produção De biofertilizante E biogás É Uma coisa antiga Uma coisa usada Há 6 mil anos Na China Já era usado O esterco Como produção de energia E o Brasil tem ainda Na região sul Grandes pontos Que se usa A bioenergia Para a manutenção Da zona rural De produção Em 1984 Eu fui fazer uma palestra No Olga E daí O professor L Falou assim Ah, eu tenho um irmão Que gosta de meio ambiente E aí naquele ano A gente conheceu então O ambientalista Também sonhador Que buscava soluções Para a preservação Do meio ambiente O Heldervoo Nessa entidade Participou efetivamente Da Eco 92 No Rio de Janeiro E reforçou Os nossos ideais Conhecendo o Heldervoo Que era o presidente Do GENTE Grupo Ecológico Nascente do Tietê O qual recebeu Com alegria A notícia Que nós estávamos Trabalhando Com energia renovável E biofertilizante Para proteger O meio ambiente Começamos discutir E trabalhar muitos projetos Em parceria Próximo Em 1994 Decidimos apoiar jovens Em busca do esporte amador Nascia O grupo de Motobike Grupo Gente Comandado pelo Luizinho E nesse período Dada a evidência Da construção Das barragens Fizemos uma campanha De mobilização Popular Estimulando A organização Da sociedade E ouvindo As necessidades Criamos O Fórum Popular De saúde Que culminou Com a realização Da primeira conferência Municipal de saúde A sociedade Organizada Enfletou Bravamente Os representantes Do governo Paulista Nas audiências Públicas E conquistando Algo único E inédito Nas histórias Das barragens De todo o Brasil O direito A indenização De todas As famílias Trabalhadoras E moradoras Da Varja Do Paraitina Bem como A indenização Também Das propriedades Pelo valor De mercado Foi a única Barragem Da história Do Brasil Que se pagou Valor de mercado Aos proprietários E o todo O povo Que morava E trabalhava Na Varja Também foi Indenizado No programa De Socialmente Justo Acá na foto Primeira Está o André E o Luizinho O Luizinho É o Pedro Luiz Bruna Que todo mundo conhece Ele hoje Ele que começou O projeto De mountain bike Campeão Panamericano De mountain bike Ele fez uma corrida De 26 horas Sem parar E depois Vai ter o Conheca Para mim Que é outro recordista Também passou aqui Fazendo um estágio Um treinamento Com a gente E nessa foto aqui As atrizes Representavam Luta pelo direito De práticas holísticas Na saúde Não é bruxaria Não Era luta Pelas práticas holísticas Próximo Em 1996 Fizemos uma parceria Com o Sindicato Rural Santa Branca Sallesópolis E o Senar Para a realização Dos cursos profissionalizantes Para produtores rurais E seus familiares E trabalhadores rurais Onde capacitamos Centenas de pessoas Próximo Nessa parceria Com o Sindicato Rural Foram feitos Inúmeros cursos Aqui são várias fotos De cursos Têm cursos de pedreiro Artesanato em couro Agricultura Horticultura Piscicultura Foram feitos Muitos cursos E a gente Estava ali no comando Fazendo com que As pessoas Fossem Inserindo Ao mercado De trabalho Próximo Lembra daquela Passagem de Brachial Aí ela foi se transformando Numa plantação De ervas medicinais Ali era o primeiro Viver de mudo Embaixo das árvores Depois a gente Já tinha uma estufinha Estava melhorando Essa coisa toda Próxima Dessa forma Foi se formando Uma floresta Próxima Em agosto do ano 2000 O nosso trabalho Foi mostrado No SBT Repórter Abrindo as portas Do Brasil Para os nossos Produtos e serviços Com os cursos Do Senar Surgiu a Pratifeira De produtos Do Alto TT Onde trabalhamos A inserção De artesão E pequenos Agricultores No comércio Porque as pessoas Sabem fazer o artesanato E não conseguem vender Muitas vezes Elas sabem plantar E não conseguem vender Então através Desses cursos A gente conseguiu Montar uma estrutura Para que as pessoas Pudessem aprender A fazer esse trabalho A próxima Nessa foto O Sócrates Esse trângulo Que é um amigo nosso Também era vereador Na época E apoiava o nosso projeto Estava falando aqui Da importância Da organização Para a melhoria Da condição de vida Das pessoas Próximo Estimulamos a cultura popular Das tradicionais festas Para as crianças Lá está a criançada Lá está a criançada Chupando sorvete E ali As festas juninas Nós Eu e ali Nós casamos 20 vezes Nós somos bem casados Tá Próximo Aqui foi A comemoração Do dia mundial Das plantas medicinais Criado pela Organização mundial De saúde E o dia do Folclore brasileiro Para quem não sabe A data de 22 de agosto De 1978 Na primeira conferência Mundial de saúde Na cidade de Almanatá A ONU E a organização Mundial de saúde Criou essa data Para comemorar O trabalho Com as plantas Medicinais Em todo o planeta Próximo Desenvolvemos Terapias De férias Para as crianças Com eventos De diversão Promovendo Educação ambiental E o sadio Desenvolvimento Humano Essa casinha De barro Aqui Era uma casinha De barro Acho que Algumas pessoas Lembram da casinha De barro Ela existiu Por 15 anos Ela foi reformada Algumas vezes E depois Nós transformamos Nesse espaço Cultural Que está aí À disposição Da comunidade Para fazer Candeão Palestra Trabalho Se alguém precisar Pode estar falando Com a gente Esse espaço Que é de uso Coletivo Que é de uso